E traz Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje em Cristo te quer libertar Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glorifico o nome do Senhor, Glória a Deus Glória a Deus Amém? Glória a Deus Amém? Glória a Deus 186 e 305 depois Glória a Deus Glória a Deus Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o ponteiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Pede o dia e seba do céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a pele já é durar Contra as roces do vil tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Pede o dia e seba do céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil proezas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor em destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Pede o dia e seba do céu A coroa que me dará Deus Eu tirei mil proezas Eu tirei mil proezas Eu tirei mil proezas Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Pede o dia e seba do céu A coroa que me dará Deus Glória a Deus Aleluia, santo, a coroa Glória a Deus Salve, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, santo, a coroa E a coroa E a coroa Glória a Deus Aleluia Número 305 da ata Amém? Glória a Deus Aleluia 305 Todos encontrados Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Soldados somos Rejeitos E campeões do Vem da cruz Nos esquece Nos de querer Trabalhando Sendo o céu Cantando cantos Cantando cantos Com o pecado E seu poder A boxe A santuagem A vitória A vitória A vitória É o que Deus A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Amém. 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 Glória a Deus Que o Senhor, Pai amado, o Pai que nos dedicou juntos Através dele, Senhor, que nós viemos alimentar com essa palavra E essa palavra vai entrar no nosso coração Aleluia, Jesus amado, Deus agora, Deus santo Obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai Usa o teu servo, Senhor É o que nós pedimos nessa noite, Senhor No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Glória a Deus Glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está melhorando, diga glória a Deus Glória a Deus Então é salvo, diga com as colmas Venha aqui pra Ele, pra Ele, pra Ele As colmas é pra Ele, as colmas é pra Ele As colmas é pra Ele Glória a Deus 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 a Deus Glória a Deus a Deus É sim, é sim, é sim que se louva a Deus Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, ó meu Senhor Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, ó meu Senhor Só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus Cantamos com muita galeria, dizendo que só o Senhor é Deus E lá no Monte Arepe, a sassadia, lá no Monte Arepe, a sassadia Pois eu queria saber, porque a sassadia, e não se consumia Queria saber, ouvir uma voz do céu, ele dizia Tira, tira, tira a sassadia dos teus pés Porque lugar que pisa, santo é Tira, tira, tira a sassadia dos teus pés Porque lugar que pisa, santo é A meia noite, o crente vai buscar poder A meia noite, o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Os dias são de trevas, sem poder, o crente vai Vai, 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 vai Os dias são de trevas, sem poder, o crente vai A meio-dia a gente vai buscar o poder A meio-dia a gente vai buscar o poder Vai, vai, vai O dia santa é mais que o poder, a gente vai Vai, 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 vai Os dias santa é mais que o poder, a gente vai E não importa a igreja que tu é Se as férias do Calvário tu gostar Se o Deus dançar Dá-lhe as mãos e meu irmão será Dá-lhe as mãos Dá-lhe as mãos Dá-lhe as mãos e meu irmão será Dá-lhe as mãos Dá-lhe as mãos e meu irmão será Fé, mas fé, amor, mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar o Senhor Fé, mas fé, amor, mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar o Senhor Terra, terra, terra Tô tava com a mão, mas Jesus já jogou por terra Tô tava com a mão, mas Jesus já jogou por terra Tô tava com a mão, mas Jesus já jogou por terra Tô tava com a mão, mas Jesus já jogou por terra Vejo um homem de branco Dentro da congregação Vejo um homem de branco Com o cão da luna mão Vejo um homem de branco Dentro da congregação Vejo um homem de branco Com o cão da luna mão Ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra você Ele quer te dar água Deixe o Espírito Santo Te devolver Que você vai ver Que você vai ver A glória de Deus A que descer Bate palco É salva a glorifica É salva a glorifica Vamos ser Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tem que pensar, né? Tem que aquecer Olha, irmão, tá sumando ali Se tá sumando, fica bom Tem que pegar fogo O negócio Diga, glória a Deus Glória a Deus Pega palco em nome de Jesus Pega palco em nome de Jesus Aleluia Livro de Efésios Deus tem uma palavra pra nós Aqui nessa noite Em nome de Jesus Livro de Efésios Capítulo de número 6 Aleluia Versículo De número Aleluia Efésios 6 Em capítulo de número 5 Pra nossa meditação Feliz com Deus Por mais um dia Na presença dele Glória a Deus Todos os dias nós passamos Luta, dificuldade, provas Isso é bom Por que que é bom, pastor? Porque é sinal que vai vencer Tem que passar por ela E pra vencer Tem que passar pela luta Tem que passar pela prova Pela dificuldade Tem que ter barreira Se fosse só bênção, meu amigo Tu não estaria aqui hoje Se fosse só vitória Você não estaria aqui hoje Tem que buscar o Senhor A ver Deus Aperta com aqui Que é pra poder você Vim buscar a presença dele Amém, Jesus? Amém Efésios 6 Capítulo de número 5 Quem já achou Que a glória a Deus Glória a Deus Vamos te lembrar Que diz assim Vós servos Obedecei Vós o Senhor Segundo a carne Como Como temos Aleluia Vós servos Repetindo, irmãos Vós servos Obedecei A vós o Senhor Segundo a carne Contenta Como temos Tem que ter medo Nessa seriedade Do vosso coração Com a Cristo Não servindo A vista Como para Como para Agradar Aos homens Mas Como para Servos de Cristo Fazemos Fazemos de coração A vontade De Deus Servimos Servindo A boa vontade Como o Senhor E não Como os homens Sabemos Que Cada Cada um Receberá O Senhor De todo o bem Que fez Aleluia Seja servo Seja Livre A vós O Senhor Fazer o mesmo Fazer o mesmo Para com eles Deixando As ameaças Sabendo Também Que o Senhor Dele Vosso Está Nos céus E que para Com eles Não há Excepção De pessoas Os demais Irmãos Fortalecemos No Senhor E na força Do seu poder Revertimos De toda A armadura De Deus Para que possamos Estar firme Contra as astutas E a cidade Do diário Porque não podemos Porque não temos Por lutar Contra a carne E sangue Mas sim Contra a principada Contra a potestade Contra a príncipe As trevas Trevas Desde o século Contra as fortes Espirituais As maldades Dos lugares Celestiais Portanto Tomai Todos A armadura De Deus Para que possamos Revertirmos No dia Mal E Havendo Feito Tudo isso Ficais Firme Levanta A porta Levanta As mãos Para o alto Senhor Meu Deus Maravilhoso Grandioso E eterno Pai Meu Deus Amado Deus Pai Querido Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Meu Deus Entrega A resposta A bênção E a vitória Meu Pai Lança Por terra Todo impedimento Toda barreira Meu Deus Pai Amado Pai Querido Em nome Do Senhor Jesus Cristo Ah Segura Que está Com a casa Ah Meu Pai Que está Com a família Meu Pai Que vim te adorar Que vim te buscar Todos os dias Sabemos que não é fácil Meu Pai Tem luta Sim Ah Senhor Mas não te pedimos Nessa noite Em nome Do Senhor Jesus Cristo Que Deus Espírito Santo Ele Vem entrar Sobre a nossa Vida E Deus Espírito Santo Vem usar Nossas vidas Aqui nesta noite No Teu Espírito Santo Vem fazer A diferença Que Deus Espírito Santo Meu Pai Vem fazer Sua vontade Não como nós queremos Mas o Senhor Não é Então nós te pedimos Nessa noite Toma prevencia Toma em frente Meu Pai Em segundo O Senhor Já está aqui Meu Pai Para dar direção Nós estamos aqui Senhor amado Deus Pai Querido É que nós te pedimos Pai amado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo De Deus A igreja Diga Amém 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 Aleluia O que me chama muita atenção, irmãos É assim É bom fazer a obra de Deus É gostoso pegar o meu anjel É bom você ir para a rua Vai ter de porta em porta É bom você gritar na rua Falando de Jesus, é gostoso É maravilhoso demais, é lindo demais Eu não meço esforço para fazer a obra de Deus Vou onde Deus me levado Vou onde Deus me diga E eu vou lá e prego para a aula Se for para pregar o prego, se for para ir para o limpo Se for para fazer a obra, se for para fazer a obra Não tem que ir por ruim comigo O problema não é esse Que eu fazer isso e abrir O problema não é isso Você vai pegar o evangelho, querido Deus vai te usar, vai Vai ser bênção, vai ser bênção de Deus O problema não é esse O problema é o depois O depois que é o problema Porque eu mando a ver A dificuldade vem A prova vem depois E eu pergunto para os irmãos Estão preparados para receber isso Preparados e revestidos primeiro Antes de ir ao campo de batalha Antes de ir ao combate Preparados primeiro Não vá de qualquer género Qualquer inimigo ele vem Com a estuda ele vem com o traste E vai querer te derrubar E se tu não tiver firmado na presença Não tiver firmado com o Deus Ele vai te pegar Não sai do campo de batalha Vazio Não sai do campo de batalha Sem nada Não sai do campo de batalha Desarmado Porque você vai ser uma presa fácil Com o diabo Não naquele dia Porque dá todos os irmãos reunidos E vamos guerrear Uns Se tiver dez pessoas aqui Guerreando Aleluia O simão pode dar uma bênção Três estão invertidos Mas vai ter sete Que não vai dar E ele vem para cima de ti Querendo ou não E vem É por isso que tem que estar Prédio Parado Essa é a luta Essa é a prova Cada um tem a sua luta Cada um tem a sua prova Cada um tem a sua dificuldade Então você não quer dar a minha luta E eu não quero dar a tua Então pega tua cruz E siga Jesus A cruz A cruz é tua Foi ele que te escolheu Foi ele que te aceitou Tu que te escolheu Ele te escolheu E ele te aceitou Então a cruz Ela é tua Mas antes de tu pegar tua cruz E colocar a sua tua costa E agora contigo Perto sim Primeiro procura entender O que é essa cruz Por que é essa cruz O que é que eu vou passar O que é que eu vou mudar O que é que vai ter para mirar O que é que eu vou ter preparado Para virar por aquilo É lindo nós fazermos um evento E tem muita gente E as almas se rendem As pernas do Senhor É lindo É bonito Tu vê tudo isso Almas se rendem É a coisa mais bela Que tem Tem festa no céu Que tem É bênção do Senhor Mas eu digo para você Meu irmão e meu irmão Revestir-vos Porque enfim A gente tem que estar preparado Para essa vinda dele É por isso que hoje Te veem Tem muitos homens Que de Deus Estão afastados Da presença do Senhor Porque pregar É fácil Orar por hipercação Orar por mistério Que é meu Deus É fácil Para Deus que te dê a autoridade É fácil Orar por mistério Orar por procura Tu vai meter a mão O negócio vai ser curado É fácil Eu me envolvendo Na igreja O Espírito Santo Já está ali Deus que é mais Que não consente Deus que é mais de mim E a regulação De cada um de nós Nós temos que Doplar nossos velhos Aqui na casa dele E orar Buscar a presença dele Ele está dizendo Para mim Desde ontem Que diz Meu filho Pede para a minha igreja Me buscar Em oração Dentro da minha casa Que o Tiago Ele está tocando E vai tocar Em úmparo Úmparo Porque vai ter pressa Vai ter pressa Vai ter pressa Para quem já passou Por muita coisa Se vier mais uma É outra O próprio Apóstolo Paulo fala E negou tudo Mas a fé continua E se a fé Está de egoíra Renovada Pode ver o que é Ele vai dar O cair Não é o problema Tropeçar Não é o problema Sabe qual é o problema? É você voltar de novo Porque depois que tropeça Cai Para voltar É uma luta É uma dificuldade Pode chegar E pregar para ti E vai ser que eu já sei Pode pregar Aqui na terra Eu sei se ir maior do que tu Aí tu fala assim Mas tu já sabe Tudo isso Eu sou uma passada Mas você vai do que tu E esse que fala assim Quando vai Quando a gente está na rua Ah eu quero Eu quero dar uma palavra Que está na Bíblia A palavra Que está na Bíblia Vai ser brutal Onde é que está na Bíblia Onde é que está escrito aqui O Senhor É uma paixão Ele voltará Ele vai perguntar para ti Ele vai perguntar para ti O Senhor está escrito na Bíblia Aí tu vai dizer assim Eu não sei Aí ele vai dizer para ti No livro de Salmo 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 Que está na frente, de frente e para trás Ele sabe tudo Ele sabe onde pega Ele vai te pegar, se eu estou na frente Ele vai te pegar Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite Meu irmão, meu irmão Revesti-vos, é por isso que está tendo ataque É por isso que está tendo fruta É por isso que Satanás não está satisfeito Ele quer tocar em um por um É um por um, se derreja Ele vai tocar E não é fácil Falou até de antes Quem não já pensou aqui em desistir? Quem não já pensou aqui no pará? Lá no mundo é melhor Do que está louco Do mundo Porque você está vendo a igreja que está pior Tem gente que fala assim Tem gente que fala assim Na igreja que está pior E o que está aqui fora? Tem gente que fala assim Por quê? Ela tenta, ela tenta Fofoquei Diz e me diz Tudo aquilo que está na igreja Então eu prefiro estar no mundo Eu falo e volto a afirmar Vai ter dia que um homem e mulher de Deus Que pega a palavra Não deixar de não tragar a igreja Vai levar dentro de casa É melhor levar dentro de casa Que a tua família De quem é da igreja? Porque o Carvalho diz Olha lá Olha o fulano Olha o fulano Tem igreja que vai reparar o irmão Tem igreja que te olha de cabra Tem igreja que te olha de cabra Tem igreja que te olha de cabra Então eu digo Não vai acabar Você até não tem o do Senhor Reverenciar Deus na ponta Ele diz assim Eu vou entrar aqui porque hoje Eu senti o Espírito Santo Eu vou entrar aqui porque Eu tenho que ver Jesus falar comigo Eu vou entrar aqui Eu vou entrar na palavra Do Senhor no meu coração Eu vou entrar nessa igreja Porque eu sei Que Deus me vai falar comigo Eu vou entrar aqui porque Eu sei que Jesus Cristo Ele está aqui Irmão Tu já entra Repasando com o irmão Tu já entra Muita na casa Repasando com o irmão E muda na frente Que o Tiago está errado Para reparar Para o irmão Está dando com o irmão Agora que ela reparar Ele te sonhou Menina E aí? É fácil saber É filho do irmão E a tua como é que está Olha o poder de ti A louca que tu já passaste Para estar aqui hoje A prova que tu já passou Para estar aqui hoje A dificuldade que tu já passou Para estar aqui hoje A beleza A batalha Aí tu reflete comigo Se tu está aqui Até hoje É porque Deus tem um projeto Na tua vida Se tu está aqui até hoje É porque Deus tem uma obra Na tua vida E Ele vai concretizar Ele vai terminar a obra Na tua vida Tu querendo ou não querendo Damos oportunidade Para um Para outro Para dois Para três Para quatro É oportunidade Para todo mundo Eu quero Só que a bênção O abençoador Não quer O dono da bênção Ninguém quer É muito fácil O homem quer usar Para a libertação Para a cura Vai chamar o irmão Chama o pastor Chama o fulano Que ele então Vai tirar o seu demônio Vai lá Pega o fulano Vai na cara Do fulano Chegou lá Deu a hora E vai expulsar o demônio E você pensa Mas ninguém pensa Como é que está A vida do irmão Que está orando Para a libertação Como é que está A vida do pastor Que está orando Por tudo isso É fácil Deu o teu joelho Apresentar Para a casa Para a família Para o teu pai Para a mãe Para o teu esposo Para a esposa Mas apresentar A vida do pastor A vida do obreiro A vida do obreiro É difícil apresentar Por que é possível Porque a minha família É em primeiro lugar E Jesus falou Senhor Estou te chamando ali A tua família de chão Quem está lá Minha mãe Meu irmão Minha família Minha família São vocês Que aqui se encontram Na cara do Senhor Acho que é uma amizade Deu o seu Deus O Thiago Quando ele vir Ele não vem Sorrindo para si Meu filho O Thiago Quando ele vir Ele não vem Não chega lá E ele vem devagar Ele vai chegar E vai Mas não Estou tentando mexer Bem devagar Bem devagar Bem devagar E na hora certa Ele busca É que nem um pescador Ele lança Ele vem só na mão Quando ele pega Aí ele faz força É assim que o Thiago faz O Thiago luta Com a nossa vida Desse jeito E quando nós vemos Que ele está No fundo fraco Quando ele vê Que nós estamos Já para baixo Quebrado Aí ele vem E entra O que falta É vigilância O que falta É oração Jesus está Onde vai de cima Orando E disse Para ficar aqui E vigiar Aí Eu vou aqui Orar E já volto E ele vai Quando ele volta Eu disse Que eles estão dormindo Vigilando Não falei Para vocês Vigilarem aqui Vigilarem Como parar Não é possível Que eu não possa Ficar aqui um pouquinho Vigilando aqui Aí tu vem olhar Comigo Mesmo discípulo De Jesus É o que nós somos O discípulo dele Mesmo discípulo De Jesus O chile E dormir E também Por que você não pode dormir? Por que você não pode O chile Se tu fosse santo O santo Não estaria mais Até lá no céu Todos nós somos pais Todos nós Irmãos E pecamos Todos os jeitos De misericórdia Não sejam Para a nossa vida Todos os jeitos Aí o meu Deus Diz assim Até quando? Até quando? Nós vamos Revertir de Deus Porque ele demora muito O irmão grita Daquilo Ah Eu vou sair Da presença de Deus Ah Eu não quero mais Ali Ah Eu não estou ali E não é o irmão Sim Mas sim O inimigo Que está lutando Na vida da pessoa Ele está lutando Ele vai lutar Ele vai cercar Ele vai fechar Ele vai fechar Mas calma Deus Eu não vou dar Ele vai te cercar E depois que ele te cercar O negócio pega Aí ele entra na tua casa Aonde ele entra primeiro? Nos casados É no casamento É no fim É na casa É onde ele entra? Porque ele sabe Que você tem que estar aí A colonização Ela balança Ela sacode E o negócio Quando ela está balançando Ela sacudida Põe minha certeza Que a gente tem que ir Usaralhar Os muros Você está lá E tem que ir pra frente Uma vez a mais É porque você tem que buscar o monte Orar Buscar Aleluia É porque você tem que buscar o monte De juar consacrar É bom de juar com Deus É É bom de consacrar Que o Senhor é Pois jejum e vigilância Consagra a ele Vigilância Porque não adianta De tomar jejum Aleluia Fica a terceira manhã Até sete da noite Que tu vai pra rua E quando tu chega na rua Tu vai pra lá Pra onde tu deve O que adianta? Já perdeu a cabeça Ele preferiu ficar Dentro de casa Dois horas com Deus Buscando a presença dele Em jejum e consacração Dois horas Que eu sei Que eu sei o que Devo estar na minha vida Tinha que passar Sexta Oito Doze horas Em jejum E cair E tem que ir na santa Olhar pra onde Onde tem que olhar E aí não vai valer a pena Tudo o que eu fiz Tá perdido Ah Mas eu tô em consacração Vejou Não vai valer a pena Então vigia Vigiai O inimigo ele não vem Aleluia Ele vem com um sapatinho de lã Ele vem com um falazinho Não pensa que ele mexe fruto Não Ele vem todo perfeito Todo bonito Mas no final É pra escoxar No final É pra escoxar No final É pra escoxar É esse que é a louca É essa que é a dificuldade Eu quero falar pra você Irmão É bonito Nós pregámos É bonito Nós fazemos a Deus É lindo O negócio é a volta A volta que é o negócio Vá pra cá A volta que é o negócio Porque tem muitas pessoas Que estão no mundo E fora Não querem Deus Mas querem bênção Vem na casa do Senhor Aleluia Não querem Jesus Mas querem bênção do Senhor É muito fácil Tu profetiza bênção 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 Se é pra te pregar Jesus pra ele Dizer que ele te ama Dizer que ele te olha Que ele muda Dizer que ele fez A vontade da tua vida Dizer que ele voltou Pra escola Não Ele quer só Tu profetiza bênção Que é pra botar isso Que é pra botar em casa Carro Isso tudo vai ficar Mas o que vai valer Vai vir pra você É a tua salvação É a tua alma Não adianta Tomar pelo alto lá fora Se tu tiver Tua precisão de oração Dentro da casa do Senhor Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Mas quem tá Tua precisão de oração É você Essa é a dificuldade Não adianta Primeiro Tem que cuidar O que tá Da casa Alimentar O da casa Porque se não Alimentar o da casa Como é que tu vai Alimentar o primeiro Lá de fora O da casa Tem que estar Alimentado Pra ele O da casa Tem que estar Alimentado Primeiro Pra isso Alimentar o de fora Eu já Alimentar o meio Tô firme Tô Pode vir a luta Pode vir a dificuldade Que agora Tô firme aqui Pode vir E tem muitos Que não aguentam Essa prova Tem muitos Que não aguentam Mas Jesus Diz assim Eu não vou dar O fardo Pra aquele Que não consegue Carregar Ele te dá O fardo Ele sabe Que tu pode Desmordar Aquele carro Ele sabe Que tu pode Desmordar Ele não é grande Mas ele diz assim Ah Eu não vou orar Não vou buscar Não vou consagrar E aí ele vem Devagar 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 Quando tu vê Então passa Pé na igreja E o outro na forma Dentro da igreja Mas tá afastado Desviado É o diabo Tá irmãos É o diabo Não é desviado A gente Tô afastado Da praça de Deus É o que eu falo Então pra tudo isso Vendo acontecer Na nossa vida Tudo isso Nós temos que Revestir primeiro Revestir Oração Consagração Jejum Não adianta Não sair No campo de batalha Desarmado Despreparado Não adianta Não adianta Consagrar é bom Jejumar é bom Santificar é bom Tudo isso é bom pro Senhor Nós vamos dar a fé Nós saímos Para o campo De batalha Desprotegido Para o campo De batalha Aleluia Pensamos que vai vencer Não O leão tá lá O urso O leão tá lá Dando pra tragar A alma E qualquer oportunidade Que tu der Qualquer oportunidade Que tu abrir Ele vai entrar Ele vai te pegar Aleluia É essa vigilância Que o meu Deus Tem que dizer Que eu queria Essa noite Meu filho Não há vigilância Não adianta Aleluia Sair pra guerra Pra batalha Fraco Não adianta Nós temos que Estar cheio Nós temos que Estar cheio Primeiro Pra sair Ninguém vai Pra uma guerra Com fome Ninguém vai Pra guerra Com fome Porque tu sabe Que se levantar De barra O braço cai E não tem força Tem que comer O feijão antes Tem que se voltar A pecer antes Pra poder sair Senão Como é que vai Ter reá Senão Como é que vai Batalhar E a luta Não é fácil A luta Ela não é corporal A luta Ela é espiritual E tu quer permanecer A presidência de Deus Mas tu não consegue Tu quer orar Mas tu não consegue Tu quer juar Mas tu não consegue Tu quer consagrar Mas tu não consegue E vem tudo isso Na tua mente Tudo isso Na tua mente Então pra juízo E orar E orar Os conselho Revestir A igreja primitiva Ela se reunia E orava Enquanto um Pavorando Todos os telescópios Se pavorando Tinha um lá fora Pra receber a oração E desejinha para os irmãos A igreja A igreja vive a oração É constante A igreja que está Revestida de oração Revestida Acende Lança Tudo Em Deus de oração Revestida de oração Irmão Todos nós Todos nós temos Dificuldade Pra vocês Todos nós temos Todos nós temos Mas nós vamos vencer Porque Cristo Já venceu O corte Naquele dia Naquele dia Naquela cruz Do calvário Ele derramou O seu sangue Porque está aqui hoje Ele derramou Naquele grande dia O sangue dele Pra tua vida Ele derramou Eu digo pra você Porque ele tem que Precisa pra cruz Tem que carregar pra cruz Não vai ser fácil Não Pega ele Leva ela contigo Essa cruz É o evangelho Aleluia Não é fácil Tu vai apanhar Vai Tu vai ser batido Vai Escofetear Vai Vai pegar escoitada Vai Dói Dói Mas apanha com Jesus Antigamente os astros Os apóstolos Apanhavam Era o motivo Apanhavam Pelo nome de Jesus E esse tempo Ele está voltando De novo Ele vai voltar De novo Quem quer dizer Pra você Que daqui pra frente As coisas vão ficar melhor Tá te pedindo Quando o mal Se aproxima A volta de Jesus Mais o negócio Vai ficar mais estreito Quanto mais Jesus Eu estou voltando Eu estou voltando Eu estou voltando Mais o negócio Vai se estreitar mais Carro Casa Tudo você vai ficar O que ele está Se importando aqui Irmão É que a tua alma O que ela vai subir Junto com o Senhor Quando ele chegar A cada dúvida Se olhar pra ele Não quero aumentar Mas aqui Já quero buscar lá Já com o Senhor Então eu digo pra você Que nessa noite Te reverte De tudo Não vai pra guerra De qualquer jeito Não vai pra luta De qualquer jeito Não vai Te reverte primeiro Vem orar Vem buscar Vem consagrar Quanto dói Nós queremos orar Não conseguimos orar Quanto dói Não dá pra um joelho Não conseguimos orar E todos nós Um dia vamos fraquecer Todos nós Um dia vamos passar por isso Todos nós Um dia vamos ter que dizer Meu Deus O que está acontecendo Eu não consigo mais orar Não consigo mais buscar Eu não consigo mais consagrar Jejoar Eu não consigo mais O que está acontecendo Vai passar por isso É que é uma coisa Para dizer Meu irmão O pastor não vai te ligar A irmã não vai te ligar O teu irmão não vai te ligar É um processo Entre você E Deus Vai ter que passar por isso É força O meu Deus Ele também quer dar força Ele diz pra mim assim Eu vou estar do teu lado Quando chegar esse momento Eu vou estar junto contigo Não tem amigo Não tem pastor Não tem evangelista Não tem obra Que vai ligar pra você E dizer como é que você está O meu Deus bloqueia tudo E diz assim Só eu que me dou Do teu lado Então Vem buscar de novo O meu Espírito Ele está vencendo Nós Aleluia Que a luta vem Que a palma vem A batalha vem A dificuldade vem O deserto vem Ele está nos avisando Ele está descendo pra mim Pra você Revestimos comigo Ficarmos comigo Porque eu sou Aquele que te tirou do mundo E que te livrou do pecado Eu sou Aquele que te faz Aleluia Jogar na cruz Aquele sangue Derramado sobre a cabeça Eu sou esse Jesus E não vai ter ninguém Por ti Somente eu Glória 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 Isso é um processo Bastou? Tu vai ter que passar por isso Não tem jeito É só tu e eu Não tem jeito Tu vai ter que passar por isso É um processo Tudo nós passeamos Eu me arrastava Dentro de casa Da pequena dorada Eu não conseguia Chegava dentro da igreja Eu orava Não caia nada Nem caia a panela O que ele diz Que é o mosquito de você Não caia nada Eu orava Não caia nada Aí eu perguntava Você está acontecendo Senhor Eu não consigo orar A energia cheia De campanha Para fazer Campanha do segundo À sexta Meio dia E à noite E eu ia para a igreja Não saia nada A palavra Estava só Jogar na cruz E eu não conseguia Ia para a igreja Porque eu não vejo Para o mal Não conseguia E eu perguntava Como se eu O que está acontecendo Aí eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu saia Na madrugada E aí Quando estava Três da manhã Ele batia Na cabeça Da cama Mas o edadão Estava gostoso demais Estava bom demais Daqui não sai Daqui ninguém me tira Ele continuava batendo Passei no processo quase um mês Cheguei a olhar para o mundo, irmãos Fiz uma filagem na Macapá Cheguei na Macapá, eu queria desistir, parar de tudo Não quero mais Aí eu fui, me confiando para o aniversário Lá em Macapá eu fui para o aniversário De lá me colocaram no carro Nós colocamos uma festa Eu cheguei nessa festa Eu vi um monte de ponte na festa Falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí o Senhor se divertiu O povo se divertiu E eu estou derrata na festa Quero ir embora Quero sair daqui, quero ir embora No mesmo caminho Eu fico pensando com o Senhor O que eu estou fazendo com a minha vida Eu sei que se eu continuar O Tiago vai me levar E aí eu não quero perder a minha alma É a salvação Aí eu olhei para Deus Daquela hora que eu olhei para frente Eu vejo uma luz muito forte Eu falava o carro Eu posso dizer que eu falo Que o carro foi o Espírito Santo de Deus Que ele saiu uma hora Pegando o carro Fora o traseiro E o carro começa a dirigir No carro, no carro, no carro dele E o irmão está do freio E aquele carro, aquele carro Vai se sacando na pista Eu só falei para o Senhor Que eu tenho misericórdia Daquela minha alma Daquilo que eu quero fazer Matar aquele vínculo Que eu quero ser do outro Aí o Espírito Santo de Deus Segura a minha vida E falou para mim assim Eu vou te chamar de novo Quem passou dois dias depois Eu nervoso Enxerou a cabeça da minha cama Três horas da manhã Acorda Eu olhei para o relógio Três horas da manhã E eu mostrou o do lado de novo Aí eu falei Senhor Eu não consigo Aí veio um homem Que pegou pelo meu braço Aleluia Eu não consigo Mas eu consigo por ti Porque fui eu que te escolhi Fui eu que te chamei Não fui um homem que estava fora Que te chamou Aleluia Eu não consigo por ela Eu não consigo por ela Eu não consigo por ela Foi eu que te chamei Foi eu que te escolhi E hoje é o seu Deus Que pega pelo teu braço Te levanta Te põe de pé Depois que eu coloco Te joelho Porque eu Nessa noite Eu não estou olhando contigo E tudo que eu falava E repetia no meu ouvido Ele volta comigo Meu filho Te repete Aqui na matura Não vai pra guerra Não vai pra batalha Se antes Tu conversar comigo Não vai pra luta Não vai pra luta Desenado O meu Deus Isso pra mim É o grande elente que temeram É o grande uso dessa terra É o grande uso dessa terra É o grande uso da tua vida E de quem vai impedir o meu trabalho Desde a canaça Ele dá o nosso diretor Mas a gente não vai trabalhar a ação Porque o mundo começa a orar Mas o mundo começa a orar Ele montou uma pedra E uma pedra viva Viva da minha boca E desde aí Comecei a parar E me espera com o Senhor E não quis chorar E não quis chorar Eu não me espero alto Mas o que eu estou Tava dormindo no quarto É que o meu estero alto Não deixou eu sair do quarto Não deixou eu sair de lá E Deus me tomava Tremendo a perda de casa Eu não queria A pessoa de Deus Ele não vai Eu perto Segura com a mão Diretando Porque Olha aí O que é que é Glória Que que isso Não foi o diabo Que que isso Não foi Jesus Tu está lutando Pela mão Daí fora Todas as vezes Porque ele falou Vai meu discípulo Vai no chato Vai na diágua Vai na diágua Vai que eles estão gostando Mas primeiro De repente Aqui na casa do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Eu falei para o Senhor Eu já vi de tanta luta Como eles já estão Ficou cansado Tanta dificuldade Ficou bem prova E aquela prova Que vem para mim E nós te mostravam Olha que eu faço a glória Mas na frente Eu nem olho para a prova Eu nem olho para a prova Vai mudar na frente Já fiz isso Olha o que vem E olha o que vem É para eles que eu tenho que olhar Vai acabar uma prova hoje Amanhã tem outro Vai acabar uma luz Amanhã tem outro Vai acabar uma manhã Depois tem outro Já se vai Não vai parar Se tu pensa que a prova Vai parar tua vida Vai enganar Se tu é quente Te afirma mágica Se tu não é A prova não vai parar Mas a prova vem Aleluia para tua vida Que é para te revertir Larga um pouquinho No WhatsApp Em vez de ficar uma hora No WhatsApp Em vez de ficar uma hora Fica uma hora Na Bíblia Amém Amém Em vez de ficar uma hora Ficar olhando para o irmão Amazon Junta no WhatsApp Eu vou ficar Deixa o irmão lá Deixa o irmão No canto dele lá Pusca para ti Porque no meu ministério Ninguém me ajudava Dentro de casa Ninguém me deu apoio Para nada É só eu E Deus Eu estou vencendo Diz que eu sou vencedor Tanto que Jesus não voltou para mim Quando ele voltava para mim Ah, já sou vencedor Venci Eu estou vencendo até hoje Entre lutas Provas Dificuldades Desenho E até hoje Eu estou aqui de pé Acusação Estou aqui de pé Falsos testemunhos Estou aqui de pé Por quê? Quem me escolheu Não foi quem falou de mim Quem me escolheu Não foi quem me caminhou Quem me escolheu Foi Jesus Cristo De Nazaré E se ele te chamou Se ele te escolheu É porque ele achou graça em ti É porque ele te chamou É porque ele achou Alguma coisa diferente Da tua vida E tu é a luz Do mundo Ele salve Da terra E o diabo não vai tocar em ti Se antes tu não te preparar primeiro Te prepara Primeiro Te reverte Primeiro Porque o diabo Não vai querer olhar Sabe não Se tu tiver revertido E oração Se tu tiver revertido Deus vai dizer assim Não Esse aí Não Nesse que me chamou Foi eu Glória a Deus Deus te chamou Faça a diferença A prova vai vir De que o caso vai vir Não tem dinheiro Não tem saída Meu irmão Ah pastor Mas Lá no mundo Eu ficava Tá melhor do que aqui Lá no mundo Eu tinha tudo isso Eu tinha isso Eu tinha as coisas Do mundo Se passaram Já te faz novo Na presença De Deus O que ficou Para trás Ficou A partir de hoje Tem uma nova Criatura Amém Jesus Revesti-nos Revesti-nos Eu vou dizer uma coisa Para você Vem sinceridade Do fundo do meu coração Busca primeiramente Deus Porque se tu buscar Primeiramente Deus De toda tua coração Ele vai trazer Tal Que tu está precisando Para casa Ele vai trazer O que tu precisa Se tu buscar Primeiramente Ele Porque Ele sabe Ele sabe O que tu precisa Ele não vai voltar Do teu caminho Coisa que vai te afastar Ele não vai voltar Do teu caminho Coisa que vai Te jogar para o lado Não Ele vai te botar Coisa que vai te edificar Ele vai te botar Coisa que vai te edificar O diabo também vem Para o lado Eu estava dando Uma olhada aqui É tão parecido Incrível o jogo Tão parecido Até a desfile A gente pode ser enganado Mas o que tu precisa É que é de Deus Olha É de Deus É Deus Purinho É Deus certinho É Deus Não tem como não ser Deus Mas quando você percebe É o diabo É o joio Tu nem percebeu Tu passou a batir E Deus quer mostrar para nós Aleluia Que Ele é Deus Ele é fiel Ele é justo E verdadeiro Em nome de Jesus Fica de pé É Jesus Em nome É o jogo Ele está dando força para a pessoa daqui hoje Não está fácil Não está fácil Aleluia Não está fácil Não está fácil Não temos o Senhor Meu Deus Ele está mantido Mas ficar ele aqui E vixar Porque a luta vai vir A retaliação vai vir A dificuldade vai vir E é hora que eu vou buscar o Senhor Vou começar com o pastor Jardim e o pastor Diego E no dia de quarta-feira que tiver oração Vai ser oração de sete da noite Até da noite, tá não, tá acabando o culto O Senhor dobrado no chão Humilhação Louvou e louvou Barca-feira do louvou Todo mundo recantava o Senhor Vem adorar a Deus Mas oração É oração Eu estava no monte Meia-noite Levantava os joelhos Às três horas da manhã Domingo no chileiro Eu levantava às três horas da manhã E aí que ia começar a vigília Não ia nem começar Ia começar a vigília O anjo Topa do joelho Quinze minutos A glória de Deus A glória de Deus já desceu Você está orando O negócio é mais estreito Imagine quem não está Fecha os olhos Vamos orar ao Senhor Nessa noite Você não quer ficar presente A tua casa Eu não quero ficar presente Eu quero estar presente Somente a tua vida Para o Senhor O teu ministério É com Deus Apresenta sobre ti isso E leva os olhos ao monte Leva os nomes para ele Aleluia Fala com ele nessa noite Coloca para ele Aleluia Aqui que está tudo Está precisando Você está precisando Aleluia Todos começam Dando glória 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 Não se preocupe Que ninguém vai escutar Na oração Porque vai estar bom O ouvido de todo mundo Aqui nessa noite Glória Abre tua mão Chama a ele Chama a atenção Eu vou te chamar A atenção Diz para ele Tu não consegue Diz para ele Tu não consegue Viver Tu não consegue Estar perto dele Fala para ele Tu não consegue Aleluia Tu não consegue Fala para ele Senhor Eu não consigo Sem a tua presença Eu não consigo Meu Deus Me ajuda Ah Senhor Me põe de pé Me desperta Para melhorar Me desperta Para me consertar Contigo Senhor Ah meu Pai A luta Que eu estou passando A dificuldade Que eu estou passando Essa beleza Que eu estou passando Meu Pai Errado O Pai Que eu não consigo O Senhor É Deus Maravilhoso O Senhor É Deus Que eu estou passando Mulher Eu não sei Que eu estou passando O homem Mas o que eu tenho Diz para o meu filho Olha por eles Olha por eles Olha por eles Que o diabo Ele está amando A cidade O diabo está amando A cidade Mas o meu Pai Está dizendo Eu estou voltando Por terra Aquele que está Olhando Eu estou passando Eu estou passando Eu estou voltando Por terra Hoje Começa a orar Começa a orar Começa a orar Com o Senhor Glória a Deus Aleluia Oh Aleluia Deus Oh Glória a Deus Oh Aleluia No meio da luta Meu Pai No meio da prova Senhor O Senhor me tirou De nada O Senhor me fez Aleluia O Senhor me como Apareceu No Teu alma Santo Santo E Sagrado Eu te preso Nessa noite Meu Pai amado Oh meu Pai querido Nos dê força Meu Pai Não tem graça Senhor Não tem sabedoria Não tem direção A conhecimento Mas nós permanecemos Que me contigo Meu Pai Sabemos que a luta vem A prova vem A dificuldade vem E Satanás Está como um Para tentar nos tragar Satanás Está como um leão Um junto Para nossa vida Mas o Senhor Nos escolheu Nos descançam Os que separou Esse irmão Os que separou Essa igreja E Deus E Deus Pesca nessa noite Joga por terra Toda obra Do teatro Contra nossas vidas Toda recalhação Agora Levanta essa mulher Levanta esse homem A tua autoridade Levanta ele Levanta ela Você não consegue Os que não Assem Os que não Pega nas mãos dela Vem pegar Nas mãos dele Levanta ele Levanta ele Levanta a minha Autoridade Mas por que tua palavra Porque precisamos O que precisamos Pai amado Pai querido De pessoas aqui De pessoas Que vão levar O que eu faço Mas o papel Está me dizendo Revesti-me Meu filho Revesti-os De tomas A madrã Vai revertindo aí Em nome do Seu Jesus Cristo Não para de na cor Abre tua boca Não cessa de na cor Abre tua boca E fale com ele Enquanto a porta Vai falando aí Matando o povo Matando o povo Que vai evoluir A vida 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 Toda muda A dificuldade Essa mulher Está passando Esse homem Está passando Essa muda Vai ter que passar essa lua vai ter que parar hoje. vai ter que dar um saque satanal vai ter que cair em forma o melhor lua, dificuldade ao final do Jean continua a carreira hoje com a timura do satanás, toma a mão do Jean Because a mulher tem ciúme, tem que ser jogada com terra hoje por exemplo, ela caiu, por exemplowendão caiu ... nessa peninsula agora meu pai nossa primeira agora meu pai Vou da nução Vou da nução Eu vou tocar meu filho Eu vou tocar que não dá vitória Eu vou tocar que não dá vitória Olha meu Jesus tocando Olha meu Jesus tocando Eu vou tocar em nome de Jesus Eu vou tocar em nome de Jesus Eu vou tocar em nome de Jesus Em nome de Jesus Tu vai ter que sair da casa dela Tu vai ter que sair da vida dela Em nome de Jesus Ele tem que dar força para ela Ele tem que estar colocando impedimento No ministério dela Eu vou quebrar Eu vou jogar com a terra agora Em nome de Jesus Todo laço do diabo Contra a vida dela Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Em nome de Jesus Cristo Meu pai amando Vai dando glória 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 Ai meu pai Renova essa mulher Renova esse homem Vai renova o homem da cidade da noite Em nome de Jesus aí Em nome de Jesus agora Toda com teu poder Toda com teu poder Todo mal O amador é mais firme Vai dar com uma Lá não é sévia Eu tenho Eu souber E de frente longe Uma alteridade Rivertida Te repito longe Dota Não adora Essa capacidade O meu Deus Te revert Que é uma luta Que vinha Sando a tua vida Ele está te preparando Eu trouxe ela aqui pra dizer que eu pego um pedaço de plantelha, eu dou refrigera e dou vitória pra minha filha, amor. Olha aqui, meu Deus, entrega a mãozinha, vai escorrer nas palmas, olha só, olha a mãozinha aqui, vai todo mundo, olha pra Deus, vai orar pro Senhor, não desensa de minha glória, eu tô com a mãozinha, eu tô com a mãozinha, vai tocar, o meu Deus disse aqui, ele foi pra segurar daqui, é nas mãos, é nas mãos, é nas mãos, o mistério nas mãos, é na mãozinha, é na mãozinha, Ele é na mãozinha, 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 O que Deus tem contigo não terminou ainda 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 Amém? O que Deus tem contigo não terminou O que Deus tem contigo não terminou ainda O que Deus tem contigo não terminou ainda Deus tem contigo não terminou ainda O que Deus tem contigo não terminou ainda Eu tem contigo não terminou né O que Deus tem contigo é o que Deus tem contigo não terminou ainda Porque ele começa a se preocupar, vai no trabalho, esquece um pouco dali. E aí a gente pensa que não dá para conciliar as duas coisas, o trabalho ou o mundo inteiro. É difícil, porque o inimigo vai tentar disparar toda a vida naquela situação. Mas teve que me revestir. E fiquei hoje o dia todo em casa, com uma luta, reclamando tudo, fazendo tudo. Não vou cair, não vou cair. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. E aí Deus faz isso. Eu vou cair, eu vou cair. Deus sabe o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, da maneira dEle. E eu não sou ninguém para impedir a obra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos acionar o nome de Jesus, já são dez e pouca noite. Amém, Jesus? Electricida, Senhor Jesus! Amém, Jesus. Mãe, Jesus! Mãe, Jesus! Mãe, Jesus! Meu Deus! Funde bem. Valeu, Senhor Jesus. Bate palmas para Jesus! Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Me properece Na minha Batalha Na guerra Me dá força Pra orar Pra buscar Pra jejuar Senhor Eu não consigo Se o Senhor Não estiver comigo Amém? Se Deus é por nós 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 Um, dois, três Glória a Deus Glória a Deus Jornal